Boa noite gente, queria agradecer a presença de todos aí presentes, né, que dispuseram um pouquinho do seu tempo para estar aqui e homenagear essas duas pessoas maravilhosas que a gente vai homenagear hoje. Pô, Paulinho, paixão. Paulinho, beijo, Paulinho. Queria falar, agradecer a presença dos vereadores aqui, Dion, Marcelo Radar, nosso Marcel, Gelsenrique, Talento, Barbante, Bolinha, Rangel, João Paulo e nosso Bruno Lucena. Agradecer as pessoas que tiveram das outras cidades de Fora Mesquita, de Nova Iguaçu, está aqui o Hernandes também de Paracambia, está ali o PH, está ali o Gordo Reboque, as pessoas que me ajudaram a estar aqui. Eu muito obrigado por vocês estarem presentes. e declaro aí aberto, né, a nossa sessão solene em homenagem à entrega da medalha Tiradentes ao Valtinho Paixão e a Sérgio Miranda. Então eu queria convidar, né, para compor a mesa aqui. Ah, não, compor a mesa não. Oi. Cadê o cerimonial? Vai chamar ou vai primeiro? Não, tudo bem, meu amor. Mas aqui. E aqui. Ah, tá. Queria convidar aqui para compor a mesa, Volta de Almeida Paixão, Paulo Sérgio Corrêa Miranda, Jorge Miranda, prefeito de Mesquita, Renato Paixão, filho do homenageado, Walter Paixão, Marcelo Miranda, que meu irmão se passou mal ontem, a gente que não chegou ainda, tá para chegar. Carine Miranda, neta do homenageado, Sérgio Miranda. Vamos no hino. Pedir a você, pedir a todos para se colocar de pé para a gente, né, ouvir o hino nacional. Tchau. Tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 VICE DO NOSSO AMIGO, GRANDE AMIGO JORGE MERANDA QUE É IRMÃO DO RENATO MERANDA ENTÃO, GRAÇA A ESSA HISTÓRIA POLÍTICA DO MEU PAI QUE ESTAMOS AQUI HOJE JUNTO COM ESSA FAMÍLIA MERANDA QUE SE NÃO FOSSE ELES TAMBÉM NÓS NÃO ESTARÍAMOS AQUI E TÃO QUERO AGRADECER O RENATO POR ESSA HOMENAGEM QUE VOCÊ ESTÁ PRESTANDO, NÓS SÓMO MEU PAI COMO TAMBÉM SEU PAI POR TUDO QUE ELES FIZERAM PELA NOSSA CIDADE MUITO OBRIGADO JÁ TERMINOU, RENATINH? JÁ TERMINOU? JÁ? JÁ? CONVIDAR O JORGE PREFEITO DE MESQUITA JORGE FOI NÃO ALÔ ALÔ BOA NOITE BOM REVER OS AMIGOS NESSE ENCONTRO MARAVILHOS DE GERAÇÃO, DE FAMÍLIA DA NOSSA HISTÓRIA DE MESQUITA AGRADECER A PALAVRA DE RENATINH PAIXÃO MAS DIZER QUE ESTAMOS AQUI HOJE UNIQUO EXCLUSIVAMENTE POR SEU PAIXÃO SE NÃO FOSSE O JOSÉ MONTE PAIXÃO NÓS TOBEZ NEM NOS CONHECERÍMOS NOS TERÍMOS ESSA OPORTUNIDADE DE LEARAR O PROCESSO POLÍTICO NA CIDADE E... MUITO ME HONRRA FAZER PARTE DESSA HISTÓRIA O VALTINHO O VALTINHO LIDEROU ESSE PROCESSO O TEMPO TODO O MEU PAI SERGIO MIRANDA REPRESENTA AQUELES QUE FORAM CHAMADOS PRO JOSÉ MONTE PAIXÃO PARA LIDERAR O PROCESSO NA GRANDE FRENTE DE EMANCIPAÇÃO E O SOU PARTICIPOU COMEÇOU PELA MADRUGADA LEVANDO CAFÉ FAZENDO A CONTAGEM OUTRO MOMENTO PARTICIPOU LEVANDO CAIXA DE SOM POS DISCURSOS DE PAIXÃO E FINALIZOU COMO FOTÓGRAFO TANTO QUE NÓS NÃO TEMOS NENHUMA HISTÓRIA DA SUA ÉPICA NÃO SE SOU COLOCAVA DO LADO AVESSO LÁ QUE O NEGÓCIO NÃO FUNCIONOU MAS O IMPORTANTE É QUE ESTIVEMOS JUNTOS NESSE PROCESSO E TAMBÉM REPRESENTA OPAI, ESSA HISTÓRIA TODA O LEGISLATIVO QUE É MUITO IMPORTANTE TAMBÉM NA HISTÓRIA DA CIDADE VALTINHO PAIXÃO LOGO DEPOIS SE CANDIDATOU A PREFEITO PARTICIPOU, COMO EU FALLEI ATIVAMENTE DO PROCESSO EMANCIPAÇÃO E ACABOU PERDENDO A LEIÇÃO PARA AQUELES QUE QUERIAM QUE A CIDADE NÃO SE EMANCIPASSE TALVÉS PELA LIDERANÇA DO NOSSO QUERIDO PAIXÃO NÃO TENHA PASSADO NÃO TENHA TEMPO DE PASSAR O AMADURECIMENTO, TUDO QUE ELE CONSTRUÍU TUDO QUE ELE VIVEU NESSA PLENÁRIA PARA QUE PUDESSE TER A CONTINUAÇÃO ÚNICA DO QUE ELE TIA CRIADO LÁ ATRÁS MAS O TEMPO ESTÁ AI SE ENCARREGOU DE MOSTRAR SE DETALHAR E DEVEMOS FICAR MUITO ATENTOS DOS GESTOS DO QUE O MUNDO FALA, DO QUE O CORPO FALA EM ALGUM MOMENTO VALTINHO PAIXÃO CHAMA RICARDO LUCENO E FALA AQUI, RICARDO, NÓS TEMOS QUE LIDERAR ESSE PROCESSO, CHAMBO JORGE PORQUE EU NÃO ACHO JUSTO MEU TIO SE DEDICAR, O TITIO ASSIM COMO LICARESAMENTE CHAMAVA A CIDADE DE TER SUA REGIÃO, SUA ESPAÇO E DEIXAR-SE GOVERNADO POR UMA CIDADE AO LADO APESAR DE NÃO TER BRIGA, DE NÃO TER NADA SER UM POLÍTICO A EPA QUE EU TENHO MUITA ADMIRAÇÃO E RESPEITO MAS E ERA DE OUTRA CIDADE NÓS NÓS NÃO TIMOS NIGUÉM E ACABAMOS APOYANDO JUNTOS UM PREFEITO QUE ME ANTECEDEU LOGO, MUITO BREVE LÁ PRAS TANTAS VALTI PACHÃO É COLOCADO, TRAVADO SEU GABINETE O RAPAZ JÁ BREVEMENTE MOSTRAVA TODA SUA CAPACIDADE ADMINISTRATIVA, INTERPESSOAL SUA FALTA DE PREPARO QUE NÓS NÃO PODEMOS CULPAR NÃO PODEMOS COBRAR DELE O QUE ELE NÃO PODE DAR MAS FOI ASSIM QUE ELE FEZ VALTI A RUA NUNCA COMENTOU ABSOLUTAMENTE NADA DELE DAQUELE JEITO DELE E FALAR VALTI Isso NÃO PODE FICAR ASSIM POIS É O QUE VOCÊ VAI FAZER? É, TEM QUE VER MAS VOCÊ VAI FAZER O QUE? TÔ INDO, SAÍ O VALTI AQUI AQUELE JEITO DELE E BREVE SAÍ TAMBÉM RICARDO LUCENA PEDIU DEMISSÃO E FOMOS MONTAR UMA FRENTE QUE PUDESSE TRANSFORMAR A CIDADE LIDERADO POR VALTI PORQUE AFINAL DE CONTRA ELE FAZ O BALANÇO DA EXPERIÊNCIA DA TERRA MESQUITENSE COMO ELE DETERMINOU NO PRIMEIRO VÍDEO, QUE NUNCA MAIS ME ESQUEÇO NA PRAÇA DA TELEMAR DIZENDO QUE CONFIAVA EM MIM NA JUVENTUDE NA EXPERIÊNCIA QUE EU TINHA ADMINISTRATIVA COMO EMPRESÁRIO E QUE PUDÉSSEMOS JUNTOS TRANSFORMAR A CIDADE VALTIM FOI VICE PELA SEGUNDA VEZ INTERESSANTE QUE NÓS GANHAMOS A LEIÇÃO VALTIM, LÁ NO ALTO QUANDO ME PERGUNTARAM E EI JORDE EU FALLE, OLHA, AENTE VAI GOVERNAR A CIDADE DE FORMA DIFERENTE PORQUE NÃO DÁ PARA FAZER COISAS DIFERENTES COM AS MESMAS PRÁTICAS DO PASSADO FOI FALAR COM O VALTIM, EI O VALTIM FALLE, EU RATIFICO O QUE O JORDE FEZ FALOU MAS EU VOU VOLTAR PRO GABINETE QUE SEMPRE FOI MEU ALI FICOU MUITO CLARO PRA MIM A A SIMPLICIDADE DO HOMEM A SIMPLICIDADE DE UM HOMEM DE SABER O SEU TAMANHO EM APOYAR O DESENVOLVEMENTO DA CIDADE QUEM QUER QUE SEJA ASSIM GANHAMOS A LEIÇÃO O VICE HOJE É O RICARDO LUCENA E EU TENHO ATÉ HOJE NA MINHA SALA A FOTO COM O VALTIM UMA CAMINHANDO NA RUA A OUTRA A GENTE JÁ NO CAMINHÃO SE BEIJANDO, COMEMORANDO E A OUTRA NA DIPLOMAÇÃO NO PASSO MUNICIPAL E HÁ POUCO TEMPO ELE ME PRESENTEOU COM A UM DOCUMENTO DE POSSE DE ZOSÉ MONTE PAIXÃO O MUNDO FALA O DIPLOMA TÔ CORRIGIDO POR ELE SABE NA PONTA DA LÍNGUA TAÍR O QUE NÓS QUEREMOS CONTINUAR CONSTRUINDO ESSA CIDADE AMPLA DEMOCRÁTICA AMIGA MAS FUNDAMENTALMENTE DENTRO DAS REGRAS DA ADMINISTRAÇÃO EM DESENVOLVIR A CIDADE E O NOSSO MAOR PATRIMÔNIO QUE É A POPULAÇÃO EU DEIXO ATÉ HOJE VALTIM AQUILO É PROPOSITAL PORQUE O RICARDO TEM AS MINHAS FOTOS NA SALA DELE QUE JÁ CEDEU PARO MAROTO HÁ MUITO TEMPO QUE LÁ A GENTE NÃO TEM SALA SOMOS TODOS JUNTOS MAS QUE FIQUE CLARO QUANDO AS PESSOAS PERMUTAM PORQUE AINDA ESTÁ LÁ VALTIM? É PARA DIZER QUE QUEM SENTAR AQUELA MESA INDEPENDENTE DE QUEM FOR DO NOSSO GRUPO TERÁ QUE CUMPRIR TODAS AS REGRAS ESTABLECIDAS INICIADAS POR PAIXÃO E TUDO QUE O NOSSO GRUPO DETERMINA E ENTENDE COMO POLÍTICA PÚBLICA REGIONAL EU FINALIZO AGRADEÇO O DEPUTADO RENATO MIRANDA MEU IRMÃO DE ME DAR OPORTUNIDADE JÁ BREVE DEIXANDO DE SER FUNCIONÁRIO DA PREFEITURA FUNCIONÁRIO DOS MUNÍCIPES MAS ME DAR SUA OPORTUNIDADE DE FALAR MUITO OBRIGADO VALTIM MERECEDOR PARABÉNS BEIJOS VALEI CONTINUO VAMOS DAR INIÇO A ENTREGA DA LEADARIA DE DERADENTE A MAIOR HONRARIA OFERECIDA POR ESA CASA LEGILATIVA E PASSAR A PALAVRA HOMENAGEADO VALTIM PAIXÃO ah... vai ter que passar a quadrinha a quadrinha a quadrinha a palma a a a a a a a Obrigada. 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 Convidar eu, Marcelo Miranda, a compor a mesa aqui. Posso? Posso começar? Ô, deputado. A vontade, Valtinho. Bom, eu vou começar plagiando o emancipador da cidade de Mesquita, que foi o meu tio, que muitas vezes nessa tribuna ele começava falando assim, que as minhas primeiras palavras sejam de agradecimento a Deus. E eu retorno da mesma forma agradecendo a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui com a família Mesquitense, hoje num dia especial para mim e para o Sérgio Miranda, no qual a gente recebe a maior honraria do nosso estado. Deputado Renato Miranda, eu quero te agradecer por essa oportunidade, por esse troféu que você me dá no dia de hoje. O trabalho foi longo, o trabalho foi grande, mas eu tenho a certeza de todos aqueles que lutaram pela emancipação, que já não estão mais com a gente, tenho a certeza que foi muito melhor Mesquita sem emancipar de Nova Iguaçu para continuar sendo o quinto distrito do município de Nova Iguaçu. Muito obrigado, eu quero em meu nome, em nome da minha família, da minha mãezinha que está aqui comigo aqui, que vai fazer agora em maio, 96 anos. Mãe, a senhora sabe como eu lhe respeito, como eu lhe quero, como eu lhe gosto. Minha irmã Carminha, o sobrinho Igor, minha filha Lorena, minha esposa Ana Paula, Niltinho, meu amigo Zé, Paulinho, meu primo, Niltinho, meu primo, Márcio, meu cunhado, Alzira, dizer da satisfação que a gente tem. Eu vou querer agora tentar, e aqui tem duas figuras aqui importantíssimas nesse cenário, não que as outras não tenham sido, né? Estou falando aqui de Toninho Tardit e Edim da Bateria. Que junto comigo, com o tio Paixão e com o Sérgio Miranda, estivemos em Brasília, num processo de julgamento para que Mesquita pudesse ser a realidade que é hoje e o mais novo município do estado do Rio de Janeiro. A minha saudação, o meu orgulho e meu muito obrigado de poder ter vindo aqui na noite de hoje e ver essa homenagem que é prestada, não a mim, mas a população de Mesquita e a vocês também, que participaram disso. Viu? Bom, 95 era um ano da emancipação da nossa cidade, o povo queria emancipação, a população não aguentava mais ser o quinto distrito de Nova Iguaçu, muito abandonado e partimos para a emancipação. Alguns amigos que já se foram e aí o tio Paixão pega por debaixo do braço esse processo para que a gente pudesse fazer a nossa emancipação. A gente conta com alguns amigos que estão aqui, outros já partiram para o plano espiritual e entre os amigos que estão aqui é um agraciado no dia de hoje, que é o meu amigo Sérgio Miranda. Sérgio tinha um pequeno som com microfone e que a gente tinha necessidade que ele pudesse estar nos ajudando de poder de casa em casa, em rua em rua, de praça em praça, poder falarmos sobre emancipação. E eu ligava para ele às vezes daqui da Assembleia, que o tio era deputado, a gente saia daqui e eu dizia Sérgio, hoje às 8 horas, lá na rua Vênus, no número 27 ou 28 da casa de fulano tem reunião. Quando a gente chegava lá, o Sérgio já estava com o som dele lá. Muito trabalho, foi muito difícil, a classe política não queria mais emancipação. Eu não sei se vocês sabem, Nova Iguaçu era muito grande. Nova Iguaçu em 1943 perdeu Caxias, que era Nova Iguaçu. Depois, em 1947, perdeu no mesmo dia, Nilópolis e São João. E depois, na década de 1990, fez emancipações da nossa baixada ali, de Mesquita, de Queimados, Japeri e Belforros. E Nova Iguaçu não queria deixar a Mesquita sair. Não que a Mesquita fosse muito importante financeiramente para Nova Iguaçu. Mas, Nova Iguaçu não queria, a classe política não queria, o Governador do Estado não queria, a Justiça Eleitoral não queria, foi confusão para a gente poder emancipar a cidade. Bom, no dia, a Comissão de Emancipação prepara toda a documentação. E no dia da votação, o que a gente fica sabendo? Pessoas que haviam falecido estavam aptas para votar e quem estava vivo não podia votar. Aí começamos a observar que o trabalho que o Tribunal e o Eleitoral tinha que fazer da depuração não foi feito. Acabou, o Eleitoral falou que faltou 6 mil pessoas. A população toda discreta, não concordando com aquilo. Meu tio sentou em cima de uma Kombi lá na praça, uma Kombi que até há pouco tempo era de minha propriedade. E aí, ele prometeu à população que ia buscar até as últimas consequências a nossa emancipação. Passei rápido. No dia, faltava 6 mil. Depois, nós constituímos uma comissão que trabalhou eu, o DOCO Alexandre Ferraz e o meu filho Renato. E manuseamos 240 mil nomes. E encontramos lá 12 mil, quase 12 mil 800 nomes que não poderiam fazer parte do colo. E isso, posto, demos entrada no tribunal, dizendo que estava tudo errado e não podia ser daquele jeito. E disseram que faltava 6. A gente apresenta 12. Bom, fizeram a depuração e encontraram 3 mil e 200 pessoas faltando. Depois, as juntas eleitorais disseram que faltava 32. Afinal de contas, faltava 6 mil, faltava 3 mil e 200, só faltava 32. Fizeram um arranjo lá para que a cidade não fosse emancipada. No Rio, em todas as distâncias, perdemos. Fomos para Brasília. E lá em Brasília, sim. No Tribunal Superior Eleitoral e depois no Supremo Tribunal Federal. E, depois de 10 recursos, a gente traz para a mesquita a tão sonhada emancipação daquela população. Mas tudo isso graças ao empenho, à vontade de um homem chamado José Montespaixão, que queria trazer a liberdade para a mesquita. E nesse dia, que é o dia 17 de agosto de 99, eu estava com ele lá, eu e ele sozinho, lá no Supremo. Quando o relator começou a cantar o voto, ele agarrou no meu braço e falou assim, Meu filho, ganhamos a emancipação. E aí ele falou, fica quieto. Deixou acabar, virou para mim e falou assim, ó, vai lá em cima agora e pede lá no cartório para poder tirar uma certidão verbal, que se você pedir nominal, não vai ficar pronta hoje. E eu quero já, quando a gente sair daqui, pegar o avião, já levar com a gente a certidão da nossa emancipação. E nesse dia, fui lá, fiz isso, peguei. Quando voltei, o pessoal estava lá, estava tomando café, o desembargador, mostrei para ele o documento. E eu trago. Naquela época a gente não tinha telefone com foto, infelizmente. Ou você levava a câmara ou não, senão eu tinha registrado. Mas trago comigo aqui no dia de hoje. Essa gravata aqui. Eu estava com essa gravata aqui. Eu tenho lá, guardo ela comigo no dia 17 de agosto de 99, que é uma recordação que eu tenho da emancipação da nossa cidade lá em Brasília. Portaram ele lá. Bom, a gente vem com os documentos e aí, aqui na Assembleia aqui, eu era o presidente da Comissão de Emancipação. Dei entrada, já comunicando à Assembleia que Mesquita estava emancipado. Eu até nem podia, mas fiz. E comuniquei que a gente havia ganho em Brasília, no Supremo Tribunal Federal, a emancipação da nossa cidade. E aí, o processo foi correndo. Daqui, quando o pessoal viu, já estava para votar em plenário a lei que transformava a Mesquita em município. E aí, votou a lei, a população veio aqui. Então, o governador da época, que era o Antônio Garotinho, foi à Mesquita em Passa Pública e sancionou a lei 3253, que é a lei da emancipação do mais novo município do estado do Rio de Janeiro. E Mesquita passa a ser um município. Então, mas foi uma luta muito grande. Sérgio está aí de testemunha, Tuninho Tardite está aí, Edinho da Bateria está aí e tantos outros que lutaram por essa emancipação. Gente, eu tenho orgulho de dizer que eu tenho a certeza que o Titinho, aonde estiver, ele está satisfeito com o que acontece hoje em nosso município. Mesquita hoje é uma coisa totalmente diferente daquilo que era nos anos da emancipação. A gente, as pessoas de lá, para poder ir no posto de saúde, tinha que pegar um cartãozinho com o vereador. Para poder matricular a criança no colégio, tinha que pegar um cartãozinho com o vereador. A coleta de lixo era irregular, não tinha saneamento básico, iluminação. E hoje, graças a uma administração moderna, de um cara competente, chamado Jorge Miranda, a cidade é uma outra coisa. Me orgulho de ter sido vice-prefeito com ele, porque conversava muito sobre o que seria melhor para a cidade. Teve um tempo lá, que tiraram ele lá, tudo de araca, sabe? Querendo achar cá e tal. Vieram falar para mim, e aí, como é que vai ser? Calma, reuni os secretários todos e falei, ó, calma, que não vai mudar nada. É só ir lá para cá, vai trazer o documento e vai voltar a ser novamente o prefeito. E depois, a população tanto gostou que elegeu Jorge Miranda a prefeito da cidade. Bom, a gente podia continuar aqui falando muito e tal, mais coisas, mas eu quero aqui agradecer a presença dos novos vereadores. Muito obrigado. E aí, saudando Renan Bolinha, saúdo a todos vocês. Os secretários aqui presentes, saudando o doutor Emerson, eu saúdo todos os secretários aqui. E dizer, do meu orgulho, do meu carinho, pela cidade que eu nasci, da cidade que eu amo, da cidade que a minha família ajudou a emancipar, os primos todos aqui presentes no dia de hoje aqui. E dizer, tio Paixão, aonde o senhor estiver, eu, em nome da família mesquitense, temos só que te agradecer por ter libertado o Mesquita de Nova Iguaçu e ter dado a população de Mesquita. E aqueles que vivem lá, uma condição melhor de vida, uma cidade melhor de se viver, e não tenho dúvida disso, que daqui pra frente vai continuar a ser cada vez melhor. um abraço a todos. Obrigado, família mesquitense, por tudo! Valtinho, com essa cabeça, com essa idade, se eu chegar lá falando desse jeito, lembrou até de todas as datas da emancipação que deixou de Nova Iguaçu. Parabéns, Valtinho, é gratificante e emocionante a gente ouvir a história da cidade de Mesquita, pela uma cabeça que guarda tudo e sabe tudo e viveu e lembra e sabe falar. Valtinho, eu que tenho, queria agradecer a você e a toda a sua família por ter dado a oportunidade da cidade de Mesquita existir. Muito obrigado. Aplausos 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 do Sérgio Miranda, porque o Sérgio Miranda é uma pessoa conhecida por todos, mas eu vim aqui para falar do Paulo, que foi o homem que eu vi, que eu ouvi sobre ele, né, sobre coisas anteriores à minha existência. Então, o Paulo, talvez você não saiba, o nome do meu pai é Paulo Sérgio, e o Paulo nasceu de minha avó na sua terceira ou quarta tentativa de ser mãe, e ela já não tinha nem esperança de ser mãe, porque todos os filhos já tinham nascido, mortos, e o meu pai vingou. Esse Paulo cresceu numa família que em pouco tempo teve um problema, porque o pai dele um dia foi comprar cigarro e não voltou mais. Então, ele foi criado por uma mãe solo, com a sua mãe também, morando com eles, e eles, nessa dificuldade de tocar a vida, foram para lá e para cá, moraram em Madureira, moraram em Oswaldo Cruz, moraram em Japeri, moraram em Mesquita e por aí vai. E, tempos depois, o meu pai foi crescendo, conseguiu, conseguiu ele passar na prova de especialista da aeronáutica, se formou, se casou, conseguiu dormir numa cama pela primeira vez, vejam vocês, quando ele estava casado, porque a pobreza não lhe permitia nem isso, dormir numa cama. Tempos depois, o meu pai começa a se desenvolver, trabalha, e eu via coisas do meu pai que é até impensável hoje em dia, o meu pai parava o carro na rua, porque via um pai e uma mãe batendo no seu filho, e meu pai largava o carro, deixava as portas abertas e ia lá impedir que aquela covardia continuasse, e tentava proteger aquelas crianças. Então, se alguém aqui é um pouco mais novo do que eu, possivelmente, meu pai te livrou de uma coça. Tempos depois, o meu pai, como já aposentado praticamente da aeronáutica, acho que ele já tinha feito tanta coisa na vida, ele resolve entrar no mundo da política, deve ter pensado assim, vou ali emancipar essa cidade. E aí, como o Valtinho falou, eles se unem, conseguem emancipar, e nesse meio tempo, o meu pai já começa a ser o Sérgio Miranda, que todos conhecem. E o Sérgio Miranda, que todos conhecem, é isso aí. É aquele cara que é amigo dos animais, cachorro vira lata, faz amizade com ele, as pessoas da rua fazem amizade com ele, ele não faz distinção de ninguém. meu pai tinha uma característica que eu, meu quarto ficava em cima, o quarto de nós três, e o meu pai tinha um hábito de acordar assobiando. Então, o meu pai aprendeu com a mãe dele, a nunca mal dizer a vida. Então, com todas as dificuldades que ele teve na vida, eu nunca vi o meu pai falando mal da vida, como a minha avó nunca falou. E a mãe dele, em todas as suas dificuldades, ela dizia o seguinte, meu filho, eu rezava, pedia a Deus, para que o meu filho ficasse sujo de graxa, mas longe de coisas erradas. Anos depois, uns oito anos atrás, meu pai fez aniversário e foi comemorar no bar do Bolinha, uns oito anos atrás. E eu fiz questão de levar meu filho comigo, e eu falei assim, filho, apontei para o meu pai, falei assim, filho, esse aqui é o super-herói do seu pai, sendo que ele não usa máscara, nem usa capa, mas ele é muito maior que o Batman e o super-homem. Queria terminar essa fala dizendo que rezar vale a pena. A minha avó, a mãe dele, a dona Nilza, nessa prece que ela fazia de joelho, pedindo para Deus que mantivesse o filho longe do que é errado. E eu queria dizer que isso dá certo. Rezar adianta, porque Deus não só tirou o meu pai das graxas, mas deu a ele muitas bênçãos e muitas graças. Eu acho que ela nem imaginava daquilo tudo que meu pai ia conseguir e que também nós pudéssemos com isso estar na rebarba de muita coisa que meu pai conquistou para nós, indiretamente. Então, fica aqui o meu recado. Rezar vale a pena, minha avó estava certa, as preces dela de joelho deram o efeito que o meu pai se tornou um grande homem. Parabéns, pai, que Deus abençoe o senhor. Boa noite a todos. Uma honra estar aqui e falar para o meu avô como neta mais velha, representando também os meus primos, Matheus e Juliana. Bom, meu avô me deu três grandes presentes na vida. Meu pai, Jorge, o grande amor da minha vida. Meu padrinho, Marcelo e meu tio, Renato. São três homens que me dão muito orgulho, que são exemplo de caráter para mim. No entanto, mais do que me espelhar neles, é me espelhar no responsável pela formação do caráter e da personalidade desses três, que é me espelhar no meu avô. Eu lembro quando eu era pequena, eu dormia na casa deles e eu subia para o segundo andar da casa e ficava observando o meu avô do outro lado da rua, numa padaria com os amigos dele. Observando ou então vigiando, porque eu sempre fui bem ciumenta, então eu ficava vigiando ele ali. E quando o meu avô ia atravessar a rua, eu já sabia que ele estava indo para casa e eu descia para tentar contar para ele tudo que eu fiz naquele dia. A conversa durava muito tempo para mim, para ele durava menos do que a metade, porque logo eu era respondida com os roncos do meu avô, que ele dormia bem rápido. A não ser que estivesse passando o jogo do Flamengo, aí ele não dormia de jeito nenhum. Mas se eu falasse alguma coisa errada, se eu falasse uma palavra, uma frase, o meu avô prontamente me corrigia. Meu avô sempre foi um defensor da língua portuguesa e até hoje, se eu mando alguma mensagem para ele no WhatsApp, sem uma vírgula, ele já vai lá e me corrija. Bom, uma outra memória bem recente que eu tenho foi do Tri da Libertadores, em Guayaquil, no Equador. Foi um dos momentos mais especiais da minha vida, com meus quatro grandes amores, com uma paixão em comum, que é o Flamengo. Meu avô surpreendeu muito todos nós, porque estava um sol de 40 graus, né? Tinha uns degraus bem grandes na arquibancada e eu olhei para o meu pai e falei, pai, eu acho que a gente vai ter que vir aqui daqui de baixo, porque meu avô não vai aguentar subir. Quando a gente se olhou, meu avô já estava no terceiro degrau e não tinha cerveja. Tinha um refrigerante quente ainda e meu avô ainda assim aguentou muito bem. Nem dormimos, voltamos logo. E meu avô surpreendeu a gente, né? A gente viveu esse momento que vai ficar para sempre no meu coração, na minha memória, porque aqui é uma vez Flamengo, sempre Flamengo, graças a ele. E essas memórias estão em espaço muito especial dentro de mim, eu guardo elas na mente, no coração. Talvez você nem saiba disso, amor, está sabendo disso agora. Mas, amor, a sua generosidade, seu jeito de amar a vida, sua facilidade de fazer os amigos e também de preservar os velhos, seus gestos, sua maneira de falar, né? Seus trejeitos são bem característicos. Bom, o seu jeito Benjamin Button de ser, que só fica velho no documento, mas quanto mais velho ele fica, no documento mais novo de aparência, de ouvelidade na alma, ele fica. Vô, tudo isso me faz te admirar muito, te amar cada vez mais. E, quando você me diz que eu sou o seu desenho de Deus, o senhor, com certeza, é sua obra-prima. Essa medalha é só uma das milhões de homenagens que você merece. Te amamos muito, voa. Agora, passar a palavra aí para o Jorge Mirada. Bem, eu vou me ater à parte política porque eu acho que o Marcelo já fez um apanhado grande, a Karine e minha filha, também pela sua relação que me surpreendeu, que tem uma relação direta com meu pai, muito aberta e talvez, sempre fui criado muito com meus irmãos de livre, mas talvez a criação da preocupação, né? Eu prefiro tratar das coisas do coração muito mais internamente. Assim como eu falei com o Valtinho, quando teve a foto do Valtinho na sala, como eu tenho do Ricardo na outra sala, pouco importa se a gente se encontra, o que é importante que está no coração, o que é a nossa relação com o outro. A gente não precisa se ver todos os dias para dizer que confia no outro, que ama. As situações vão ocorrer e quando de prontidão, passando o tempo que for, vai depender do que você está se tornando disponível a resolver aquele problema. Eu falei que meu pai representa, como o Valtinho falou, e hoje está sendo homenageado aqui, igualitariamente todos aqueles que participaram dessa frente da emancipação da cidade de Mesquita e, igualmente também, sem tirar nem pôr ninguém, todos os vereadores que fizeram parte dessa história. É isso que é importante deixar essa mensagem. O que ele é na vida, esse cara fácil de relação, de se comunicar, de atender a todos, obviamente a gente fica feliz, mas eu fico muito mais feliz e às vezes eu prefiro não falar e pular. E quando eu escuto isso da minha filha, dos meus irmãos, sendo mais velho nessa relação, eu me sinto lisonjeado e orgulhoso de, até hoje, pai, ser liderado pelo senhor e, quando o senhor existir, a liderança é sua e nós agradecemos. Um beijo. Aplausos Se você quiser falar lá. Não, agora passar, não, dá a medalha para ele primeiro. Primeira medalha. Tem um... Obrigado. Obrigado. Aproveitar e agradecer os servidores que fazem parte da cidade de Vesquiro, os candidatos nossos, os pré-candidatos nossos também, as pessoas que acompanham o nosso trabalho, que aqui estão também. Então, gostaria de deixar de falar com todos aqui. Deixar ele se preparar. Boa noite, meus amigos. Bom dia, meus amigos. Nós aqui também passamos, mas que a gente sobreviveu, que a gente estudou, que a gente trabalhou e construímos nossas famílias. E estão aqui as minhas donas, meu grande neto, meu primão ali, os meus filhos, Jorge, que é o Marcelo, Renato e Jorge, né? Eu já falei, né? Mas que com o crescimento, com a vida que construímos aqui nessa cidade, da emancipação que eu só tenho a agradecer ao José Monte Paixão e o trabalho que todos nós fizemos, né? Porque na vida nada se consegue sozinho, a gente sempre tem alguém ao nosso lado e nós tivemos um grupo, como o Valtinho falou aqui, né? Para construir a cidade mesquita e nos dar essa oportunidade. A medalha que eu ganhei, eu queria passar a todos os meus amigos que lutaram por ela. Olha aqui, quantas pessoas lutaram pela nossa emancipação. Uns já se foram, outros estão vivos. E eu queria fazer um agradecimento aqui, alguns deles, que me perdoem, aqueles que caminharam comigo, no nosso grupinho, que haviam vários grupos, que me perdoem. Queria ler aqui, o agradecimento aqui, daqueles que, a gente acompanhou, grupo nosso, eu vou deixar aqui, então eu vou comentar aqui, falar aqui. O Eduardo da Rua Empirico, perto da minha casa lá, o Tornacioli, da Chatuba, o sobrinho dele está aqui com a gente. O Jansen, que está aqui, representando o Ivan Rodrigues. O Jansen, que está aqui, o Jansen, que está aqui com a gente. do Cruzeiro do Sul, o nosso amigo, que você conhece muito bem, o Ney, do Mercado Pirulito. O Juarez, representado aqui pelo nosso professor Max, ex-vereador, que com certeza voltará um dia também. O Juarez, foi muito importante com a gente. O Quinha, eu convidei o Mauro, mas ele, problemas dele do trabalho, ela não pôde vir, se vestir. O Quinha também foi um, um que trabalhou, não era muito ligado a nós não, mas, fiz questão de fazer, de mencionar o nome dele. Chiquinho do Barro, Chico do Barro, trabalhou com a gente, fazendo contagem. Chico Mantila, Chico Mantila. Tuní Tardite, Tuní Tardite, Tuní Tardite, eu tinha que deixar para depois, não é? Mas o Tuní Tardite, com o nosso Edinho da Bateria ali, a gente se reunia ali, sempre. Não, tinha aquelas reuniões de empresário, aquilo tudo, a gente participava, eu tirava foto, e eu era convidado por eles. Então, Tuní Tardite, Edinho da Bateria, Major Paulo, pintamos e bordamos em mesquita aí, Major Paulo. Vocês nem imaginam. Carreta de som lá, ele meteu-lhe a arma lá e parou com aquilo e foi o rolo da lábio, porque eles queriam fazer propaganda contrária e a gente nos deixou. A Babi, a professora Márcia, irmã da Babi, o grande Doca, que fez, não, você já comentou aí, Renatinho Paixão, Marquinho Paixão, era o garoto, o pai dava bronca neles pra caramba, lá contando, e pá, mas esteve ali com a gente, jovens ali. E, assim, o Edmundo já se foi, né, rapaz, aí falaram, aí era uma coisa. O Edmundo, coitado, o Edmundo era uma coisa maravilhosa, mas eu, falando de pessoas vivas, né, que as outras já se foram, não pude mandar o convite. Bom, quero agradecer a sua homenagem ao deputado Renato Miranda, por essa honra, a minha emprestada, agradecer ao meu filho Marcelo, que me acompanha a gente pra caramba, um dia ele vai, com certeza ele vai chegar lá, não vai chegar porque ele ainda não quer, mas ele vai chegar, a vez dele vai chegar, e o meu garotão lá, Jorge Miranda, levava cascudo pra casa, acho que ele foi o único filho que tomou cascudo, cara, mas sabe por quê? Porque ele era teimoso, ele não adiantava, você não fazia, você não fazia, você fazia, e eu não entendia, mas hoje está aí, ele procura fazer aquelas coisas que ele quer, vai à luta, e eu não estava, eu estava errado, talvez, mas eu tinha medo, tinha medo, e está aí o grande prefeito de Mesquita, uma honra pra todos nós, não é? Mesquita hoje é conhecida, pelo Brasil todo, olha que conta honra, eu assisti três vídeos em Brasília falando de Mesquita, para o bem, pelas conquistas de Mesquita, muitos são falados por aí, não é bom a gente ouvir, mas o governo do Jorge Miranda foi comentado em três vídeos em Brasília, um ministro da Saúde, que mandou ver, que aprovava, e deputado, conclusão, valeu a pena trabalhar, valeu a pena estar ao lado de todas, de vocês, meus amigos vereadores, acredito, olha lá o meu doutor lá, que brinca comigo, eu já disse que vou botar o nome dele no SPC, lá no Serasa, porque ele, mas está tudo bem, os amigos aqui, ali os, os, agora, é, é, não, os assessores, voltou, os assessores do deputado Renato, eu brinco com eles, eles são, eu chamo os caras de vagabundo mesmo, eles são meus vagabundo, mas meus queridos vagabundo, eu amo vocês, amo a todos aqueles, que estão ao lado do Jorge Miranda, porque o Jorge Miranda, como eu digo, não andaria sozinho, se não houvesse, se ele não tivesse, a felicidade, a capacidade de montar um grupo tão maravilhoso, são vocês todos que estão aí, e aí, aos nossos amigos vereadores, que entendem que Mesquita precisa prosperar, sem vaidades, que o povo é que sofre, quando há trito, quando há conflito, mas quando há paz, que ganha o povo, e eu amo o meu povo, e continuarei amando, agradeço a todos, perdão, se não, fui bem, nas minhas palavras, mas agradeço ao meu filho, deputado, Renato Miranda, ó, grande administrador, vocês sabem disso, né, os meus amigos, voltinho, paixão, tá vendo, eu não falei do voltinho, esse é meu amigão, esse, ó, eu comecei a conhecer a praça de Mesquita, meu amigo, voltinho paixão, meu amigo, tá, foi que, deu, né, deu o caminhamento, mas aí eu vou continuar, e eu vou encerrar, senão, vai dar roda, muito obrigado ao meu deputado, Renato Miranda, obrigado ao meu filho Marcelo, obrigado ao Jorge, por serem esses filhos maravilhosos, eu não estou sozinho obrigado minha neta obrigado minhas netas e muito obrigado meu Deus por estar aqui nessa plateia eu só tenho a agradecer chegando aos meus 80 anos e ser feliz com vocês aqui muito obrigado vamos finalizar dizer para vocês que a gente vai ter um coquetel ali no salgão do presidente Getúlio Vargas localizado ali na entrada do palácio depois que acabar a gente vai aqui tirar umas fotos aqui em cima depois a gente vai descer tirar umas fotos depois lá no sagom com paternização a gente tira e eu saio daqui com um coração cheio de alegria aqui ficou essa justa homenagem essas duas pessoas que realmente fizeram a nossa cidade acontecer meu irmão Marcelo falou coisa até que eu como filho nem conhecia acho que ele puxou o histórico lá que eu nem sabia né Carine também e assim Jorge né Jorge até não falou muito senão o Jorge ia chorar né e aí eu fico muito feliz né de eu estar sentado aqui porque na verdade meu pai como Marcelo falou quando ele ele se emancipou quando ele se aposentou se foi para a reserva da aeronáutica ele ficou e dizia que vinha candidato a vereador quando me esquita se emancipasse né e eu era um dos filhos que falava pai isso é maluco você mete isso não sai disso vai fazer outra coisa pai ele falou não eu quero ter oportunidade de ser então ele conseguiu ser vereador de 2008 a 2012 que o projeto da nossa família era tentar eleger meu pai prefeito e que depois que ele desistiu a gente achou que nunca né ou imaginava que a gente voltaria para o cenário político né e aí o Jorge ficou prefeito foi reeleito prefeito eu nunca imaginei de ser deputado estatual hoje eu estou aqui sentado nessa cadeira né e é porque Deus quis se Deus quer não tem ninguém que vai contrapor isso né então assim eu gostaria muito de agradecer do fundo do meu coração dizer pai eu te amo né obrigado por tudo se a gente está aqui hoje eu né como deputado Jorge como prefeito é graças ao senhor porque o senhor acreditou no sonho né dessa questão de política de transformar a vida das pessoas e a gente segue teu legado segue tua história segue teu né os teus ensinamentos para que a gente possa estar ajudando a população muito obrigado te amo de paixão obrigado por tudo e finalizando esse é um ano de eleição né que a gente eu já fiz as minhas contas já vou para a décima eleição eu estou ficando velhinho já e convidar né os nossos amigos de novo para a gente ir às ruas porque a gente está mais do que preparado cada vez mais preparado para a gente disputar uma eleição novamente e defender né o nosso governo em cima da verdade em cima das realizações em cima de um governo que faz um governo que realiza um governo que é referência de uma cidade que antes não se ouvia falar na cidade no estado do Rio mesquita era uma cidade que só vivia dentro de mesquita e fora de mesquita ninguém falava hoje mesquita é respeitado existe um governo que funciona existe um governo que é referência em várias indicadores de várias secretarias tem uma equipe maravilhosa que toca essa máquina no dia a dia e vocês podem estar certos que quem quiser né atrapalhar o desenvolvimento da cidade de mesquita vai ter que suar mas vai ter que suar muito porque a gente vai estar lá para defender os direitos da população de mesquita meu muito obrigado a todos fundo meu coração e vamos lá para a sessão sessão não vamos lá para os comes e bebes declara é porque eu sou é para quebrar eu não tenho esse negócio declara declara encerrada a sessão boa noite gente tá gjorde estado tá i e e eu e e Legenda Adriana Zanotto